De volta com o nosso Banho de Cidade. Ai, cara, eu adoro esse programa, porque esse programa é vida real. Vida real aqui no nosso Banho de Cidade. Quero você participando com a gente, mandando a sua mensagem, interagindo, mandando o seu prato. Hoje é dia estadual do piqui, meu povo. Gosta de piqui? Pode mandar a foto aí do seu prato de piqui. Sei lá, uma conserva, quanto você coloca no congelador. A cozinha toda fica piqui. Fala, meu filho. Atenção, meu povo. Piqui do Carnê do Noir vale pra você 100 reais. Lembrando que amanhã tem, amanhã tem mais um jogo da Europa League aqui, hein? É, até o José, ao vivo, direto de São Paulo, narrando Roma e Dinamo de Kiev, aqui na tela da TV Sucesso, a partir de 1h35, tá? Fica comigo, não me deixa sozinho, não. A Polícia Civil em Jatai realizou diligências para encontrar dois irmãos suspeitos de atirarem um jovem de 18 anos. Eles são vizinhos. Que relação legal de vizinho, né? E aí os caras dispararam depois de um desentendimento. Sabe aquele negócio de briga de vizinho? É, meu amigo. A Karina Bernasoli vai contar essa história pra gente. É com você. E foi isso mesmo. Uma possível rixa entre os vizinhos, né? Aqui no setor Vila Olavo, na cidade de Jatai, terminou então com um deles, um jovem de 18 anos, baleado no braço. A Polícia Militar, então, foi acionada para atender a sua ocorrência de tentativa de homicídio. Estamos aqui com o soldado Fabiano, que vai dar mais detalhes, então, pra gente, de como a Polícia Militar foi acionada. Então, foi realmente uma tentativa de homicídio, soldado Fabiano? Sim, a ocorrência foi registrada como uma tentativa, né? A equipe foi empenhada via Copom pra estar averiguando essa ocorrência. Chegando ao local, foram encontrados dois indivíduos, um com ferimento, possivelmente, de disparo de arma de fogo no braço. E ali, tomando nas diligências ali, pegando mais informações, foi sabido pela Polícia que havia uma rincha entre os vizinhos e que, ao sair da sua residência, junto com seu filho, o vizinho, automaticamente, que já estava na rua, começou a disparar a arma de fogo em direção às vítimas. A gente teve informação, soldado, que eram os dois irmãos, um de 51 e um de 53, que estavam, então, atirando aí nessas vítimas. Sim, eram dois, duas pessoas já praticamente idosas, né? Pela idade, efetuaram esses disparos. A polícia, diante dessas informações, já iniciou as diligências para tentar encontrar os autores da tentativa de homicídio, não logrando êxito até o momento, né? E a vítima, o rapaz de 18 anos, ele foi socorrido? Sim, imediatamente, ao vermos que ele tinha sido alvejado, a equipe de pronto já acionou o bombeiro, o qual teve ao local e prestou atendimento e conduziu a vítima até o hospital. Muito obrigada, soldado Fabiano. Então, foi isso mesmo, gente. Esse jovem, então, recebeu um tiro, né? Um disparo de arma de fogo, então, por um desses vizinhos, um de 51 e o outro de 53 anos. Ele foi, então, socorrido pelo corpo de bombeiros, passa bem e, agora, a polícia civil investiga o paradeiro desses dois autores aí, que estavam, então, atirando contra esses vizinhos. Essas foram as informações, eu volto com vocês no estúdio. Muito bem, Carina Bernazoli, direto de Jatai. É, tem um termo técnico, né? Eu gosto, adoro esse termo técnico que a polícia usa. Desinteligência, né? Vizinho, treta, e aí, para com isso, véi. Hoje em dia, uma vez que o cara falava, você tem um pouco de açúcar, é... Ah, não gostei! Antigamente, chegava tudo bom, você pode me emprestar um pouco de óleo? Aí, o cara dava uma xícara de óleo. Hoje é... Ah, não gostei! Que pode, cara. Mas tá bem, né? Esse cara aqui foi que contratou esse cara do áudio. Esse cara é muito doido, véi. Quero você mandando a sua mensagem, fique à vontade para interagir com a gente, participar. Mandando a sua mensagem, a foto do seu prato, o prato do Piqui, se tiver com o Piqui hoje, porque hoje é o dia estadual do Piqui. Mas enquanto você não manda a sua foto, vamos ficar espertos que ela tem alerta para chuvas e tempestades em todo o estado. Até dia 27 de outubro, as chuvas poderão ser volumosas. É, você sabe o que é uma chuva volumosa? É uma chuva forte, conhecida como Toró, acompanhada de ventos e raios. A Raquel, que não é a moça do tempo, mas vai contar para a gente o que vem por aí de tempestade, né, Raquel? Os detalhes com você. Vamos lá. Então, Paulo, isso porque o período chuvoso está previsto para a próxima semana, ali no início de novembro. O CIMEGO deixou um alerta para o estado de Goiás com chuvas e tempestades e até granizo. Inclusive, de acordo com o CIMEGO, a chuva deve atingir todo o estado e deve variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 30 e 60 milímetros ao longo do dia. Em Goiânia, nos próximos dias, até para esta quinta-feira, os termômetros vão chegar até 30 graus, com umidade relativa do ar variando entre 65 e 98%. Paulo, em Goiânia, há várias regiões de área de risco e também de desmoronamento. Temos uma reportagem que vai trazer mais detalhes sobre o mapeamento dessas áreas de risco. Vamos acompanhar. Com a chegada das chuvas fortes, muitas vezes acompanhadas de ventos e granizo, a Defesa Civil de Goiânia está de olho em 32 áreas de risco na capital. Hoje, Goiânia conta com 32 áreas de risco, entre áreas com riscos geológicos, que seriam algum tipo de deslizamento, e riscos hidrológicos, que seriam enchentes, inundações. Mas a gente percorreu durante todo o ano essas áreas, fazendo os monitoramentos, os levantamentos, onde foi questão que precisava de algum tipo de obra, a gente encaminhou para a CIMEFRA, se foi alguma questão de limpeza de um curso hídrico, a gente encaminhou para a Comur, que também já fez esse trabalho. Se precisou encaminhar alguma família, acolher alguma família, a gente encaminhou para a assistência social. Então, assim, o sistema todo da prefeitura trabalhando para que, nesse período de voos, os impactos sejam menos possíveis. Esse ponto é uma área de risco. No ano passado, um motociclista foi levado pela enxurrada no Jardim América durante uma tempestade. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, a cerca de 4 quilômetros, perto da avenida Padre Wendel, na Vila Abajá, em Goiânia. A Defesa Civil orienta moradores dessas áreas de risco, em caso de emergência, procurarem as equipes de resgate. Este ponto aqui, que fica na Vila Bandeirantes, em Goiânia, está sendo monitorado por risco de deslizamento. A recomendação da Defesa Civil é não atravessar ruas alagadas, seja a pé, de carro ou de moto, já que a força da água pode arrastar veículos. Das 32 áreas de risco, 11 estão na região central, 7 na leste, 4 na oeste e norte, 3 na noroeste, 2 na sul e 1 na sudoeste. Alguns setores que a gente tem o olhar mais específico, que seria ali no Jardim Novo Mundo 2, no Residencial Emanuele, na Vila Roriz, própria Vila São José. Então, são locais que historicamente já ocorreu situações de desastre, e agora nesse período a gente intensifica mais esses monitoramentos. Então, Paulo, e segundo orientações do CIMEGO, os moradores devem estar atentos às condições climáticas e se preparar para possíveis chuvas intensas e com tempestade. Não só para esta quinta-feira, mas agora para a sexta, para o final de semana, principalmente no domingo, que será o dia de votação. Agora, em Goiânia, os termômetros estão registrando 30 graus e a umidade relativa do ar está variando entre 65% e 98%. Volto com você no estúdio. Obrigado, Raquel. Então, ó, tem que preparar porque vem chuva aí, tempestade, o tempo vai... O que é isso? Vou te falar, não chegou ainda, é previsão para o fim de semana. Pode ser que chova. Aí, ó. Cara, você está muito doido. Onde é que você está arrumando esse tanto de cachecol? Você não está com calor, não? Porque não começou ainda. Você está preparado... Dá licença na minha frente. Você está preparado para furacar um Milton desse jeito, né? Você tem muito frio? Pelo jeito, sim, já respondeu, né? Tem? Daqui a pouco você vai começar... Ah, é uma dúvida que eu tenho na minha frente. Carneiro sua? Não vou perguntar por onde que é melhor, não. Vai. Que é no final de semana, não é agora, tá? Então, gente, ó. Cuidado, tá? Nós vamos, obviamente, ficar de olho em tudo que vai rolar no fim de semana. Mas tem previsão de chuva. Nós tivemos as primeiras chuvas. Ontem eu mostrei aqui o pessoal lá do Tancredo Neves. Água invadindo casa. Aliás, o pessoal do Tancredo Neves na região noroeste e Goiânia há muito tempo estão esperando por solução. Abra essas imagens aí da primeira chuva, que não foi nem assim tão forte. Em vários pontos de Goiânia. Aí, ó. Nós tivemos motos que foram levadas, né? Carro que ficou submerso. Que avenida é essa aí, Caião? Você sabe? Meu diretor. Eu vou te apertar. Olha lá. O cara botou HB20 Residencial Maringá. Olha lá. Vila Delfiore. Olha isso, meu povo. Vila Delfiore. Cadê? Goianira? Olha, rapaz. Goianira estava aparecendo. Olha isso. Goianira também? Olha lá. E aí é o seguinte, ó. Uma dica que eu vou dar para vocês. Isso aí é entre Goiânia e Trindade. Você que está acompanhando o nosso Band de Cidade. Não arrisca, não. Muita gente acha que está dentro do carro, está seguro. Ah, eu vou tentar. Não arrisca, não. Vai que tem um buraco. Vai que tem... Entendeu? Cuidado, meu povo. Ah, Paulo, mas eu quero chegar em casa. Pois é. Antes você demorar para chegar em casa do que não chegar, né? Olha lá. Muitas bocas de lobo abertas aqui em Goiânia. Muitas bocas de lobo desniveladas. Principalmente você que está de moto. Meu amigo motoqueiro. Meu amigo, minha amiga. Avenida Mangalô. Você está vendo aí, ó. Vai na manha. Porque principalmente quem está de moto, a chance da zica. Esse aí é meu amigo Júnior. Lá do Tancredo Neves que fez esse vídeo para tirar uma onda, né? Para satirizar e chamar a atenção aí das autoridades. Até peixe. Ele pescou lá. É, eu vou te falar uma coisa, viu? E essa rua aí, lá no final tem uma ruazinha que chama Rua da Esperança. As pessoas ainda têm esperança em dias melhores que as autoridades façam alguma coisa por elas, né? Ai, ai. Você gosta de perseguição policial? De repente corre, vai e acelera e tal. A gente acha que acontece só em filme, mas não. O que você está vendo aqui, ó. Tem imagens? Tem o que? Imagens tem? Tem som? Bota aí, bota aí. Olha lá. Atenção, hein? Tá fazendo várias manobras perigosas. Várias manobras perigosas. Nesse carro tinha um doidão que estava na 364 na BR, na altura ali de Cachoeira Alta, região sul do estado. E dentro desse carro tinha muita droga. É, rapaz. Aí a polícia fez ali uma ação padrão, pediu para ele parar, ele, ó, acelerou. Acelerou tipo a Joelma aí, estava tudo coberto. Aço! Abandonou o carro e foi se esconder no mato. O que que esse condutor estava transportando, a gente já viu. Ô, Hélida, o cara estava tipo vivendo um filme, né? O Hélida já, depois do piquista, recuperada daquela limpada. Ô, Hélida, conta para mim. O cara estava com o carro abarrotado de piqui, não. Abarrotado de droga e a casinha dele caiu, né? Com você. Podia ser piqui, né, Paulo? Mas, na verdade, eram 700 quilos de maconha que estavam, então, escondidas nesse carro que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na noite de ontem. E olha só, como você disse, né? A polícia avistou o carro, viu ali, né, já características suspeitas ali, resolveu fazer a abordagem. Ele se recusou, fugiu e tudo isso começou ali na BR-364. Mas essa perseguição, por 40 quilômetros, chegou até a AGO 206. E foi realmente 40 quilômetros, essa perseguição intensa ali, com esse homem a todo tempo, né, tentando ali fugir dos policiais em alta velocidade, forçando ultrapassagens e, claro, né, fazendo manobras arriscadas, colocando em risco, né, a vida das pessoas que trafegavam ali nessas duas rodovias. Como você disse, né, ele ainda parou, conseguiu bater ali, acabou batendo o carro contra uma cerca, mesmo com o carro batido, desceu e tentou fugir a pé, mas, claro, né, a ação rápida dos policiais, eles conseguiram alcançar esse homem e ele acabou ali confessando, né, ele tem 30 anos de idade, disse que pegou essa droga em Navaraí, no Mato Grosso do Sul, e iria levar até a cidade de Quirinópolis, aqui mesmo no nosso estado. E aí, a polícia, né, claro, fez ali as buscas, encontrou essa droga, muita droga, né, 700 quilos, uma grande quantidade aí de droga, e aí ele receberia, dizendo, né, que ele falou para os policiais, que receberia 15 mil para poder fazer esse transporte. Ele foi preso, né, vai responder pelo crime de tráfico ali de drogas, né, e claro, por essa manobra arriscada também vai ter que responder por isso, e a droga também foi apreendida, mas foi história digna de filme, né, Paulo? Volto com você. É isso aí, obrigado, Elida, e com o final, ponto para os meninos, ou ponto para a polícia, né, que colocou esse bandido no pote, o cara fugiu, quer dizer, deixou o carro e tentou fugir a pé, mas a polícia colocou a mão nele, eu pio desse povo, né, assim, de verdade, eu tenho coragem desses caras, né, imagina, eu com um documento ok, com a minha vida tudo certinho, eu vou passar numa blitz, o coração já dá uma disparada, imagina o cara fugindo, com o carro cheio de droga, a pessoa, ah, agora lascou, e tal, não tem jeito, parabéns aos policiais, 700 quilos, é isso? 700 quilos de droga. Olha lá, abre um pouquinho só para sentir os policiais, olha lá. Ciclo dando fuga aqui, ó, suspeita de clone. Cresca, tá, não quer parar, não quer parar. Não quer parar. Caião, gostei, tráfico sobre rodas. Tá fazendo várias manobras perigosas. Parabéns aos policiais, parabéns aos policiais. Já quase fez um círculo de um círculo. Tá no pote, viu, irmão, não adiantou tentar fugir, que a casinha dele caiu, né? Ai, ai. Você sabe que esse é um programa, e eu adoro quando a gente consegue, através da nossa reportagem, através do nosso trabalho, chamar a atenção das autoridades. Por exemplo, ontem eu estive lá no Tancredo Neves, como eu falei para você. Mostramos o drama dos moradores, mostramos aqui, cobramos uma resposta da prefeitura. Você viu eu caminhando aí ao lado dos moradores. Esse é o Adriel, bati um papo com ele. Esse é o Júnior, bati um papo com várias pessoas que moram lá. E aí, através dessa nossa reportagem, nós conseguimos uma resposta. A resposta que vem da prefeitura, assim, meio que não deu para satisfazer o que os moradores queriam, porque os moradores estão querendo prazo, tá? Mas a gente está ainda atrás dessa resposta. Mas por que eu estou falando do Tancredo Neves? Porque na segunda, a gente trouxe aqui no Banho de Cidade a reclamação dos moradores do Buriti Sereno, por conta da falta de asfalto. Lembra que nós mostramos aqui Buriti Sereno, a Aparecida de Goiânia, né? Um dos maiores bairros de Aparecida de Goiânia, se não o maior. E aí, ó, roda um trechinho aí. O Léo foi lá e escutou os moradores. Escuta só. Essa daqui é a Avenida Marechal Rondon. Os moradores estão sofrendo neste período para entrar dentro das residências. Olha a dificuldade que se tem que fazer aqui para poder acessar a casa. Nas mãos dessa moradora, eles fizeram um abaixo-assinado para pedir agilidade na construção do asfalto. O que acontece? A gente foi começado o asfalto lá e nos abandonaram. Foi feita a reta planagem, a piquetagem e tudo, mas abandonaram a obra. E muitos moradores não estão tendo acesso nem às suas garagens, né? Porque o barranco ficou muito alto e não tem como entrar nem com o carro. Fabiano está indignado. E não é por acaso. Ele conta que as calçadas estão quebradas por causa das máquinas que passaram por cima durante as obras do asfalto. Difícil, porque quebrou a entrada dos moradores, né? Que já estava feita. Muitos moradores gastaram 5 mil, 10 mil reais para fazer a entrada, porque a entrada é muito grande e agora só está baixo. Bom, fomos até o Buriti Sereno, ouvimos as pessoas, mostramos o problema. Por que eu falo que é legal? E o nosso WhatsApp é o nosso contato direto. Porque os moradores mandaram uma mensagem para a gente. Cadê? Tem a mensagem aqui? Olha que legal, gente. Boa tarde, Bande Cidade. A Patrícia chamou a reportagem de vocês aqui no Buriti Sereno. Patrícia, obrigado, viu? Desde cedo o pessoal da empreiteira está por aqui. e disseram que vão terminar o Meio Fio de Duas Ruas hoje. Tenho nem palavras para agradecer vocês. Eles iam deixar para lá se não tivesse cobrança. E ela fez um vídeo para a gente. Bota o vídeo que vem lá do Buriti Sereno. Olha que legal. Olha aí, ó. Pessoal trabalhando e a gente mostrando para você. É, meu Deus. Olha aí. Está tudo certo agora. A gente está aqui esperando para ver se eles conseguem terminar todas as ruas. Obrigada aí para ter sucesso e por ter nos ajudado com a denúncia. Que legal, hein? Olha lá, o pessoal trabalhando. Essa é a nossa missão, viu, gente? Desde quando eu faço jornalismo e escolhi fazer o jornalismo comunitário, jornalismo que conta a história das pessoas no dia a dia, as mazelas ali que a gente tem justamente para conseguir essas respostas. Agora, o Caio Marques, meu diretor. Caio Marques é um cara sensato. Caio Marques. Caio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Carneiro. Como é que você está, meu irmão? Como é que está aí no suíter, ok? Tranquilo, hoje uma paz. Paz, tudo tranquilão. Você conheceu minha mãe num churrasco rápido, né? Que nós fizemos outro dia, né? Dona Thelma. Dona Thelma. Dona Thelma, se fosse a gente que estivesse fazendo essa obra aqui, Dona Thelma teria uma frase. O que ela diria, Caio? Ceinfra não faz mais do que a obrigação. Exatamente. Isso não é mais do que a obrigação do pessoal lá de Aparecida de Goiânia, da Ceinfra. Então, a gente está mostrando porque é uma resposta para os moradores, mas não estão fazendo mais do que a obrigação, né? Vamos continuar acompanhando e quero mostrar esse assalto pronto lá no Buriti Sereno. Alô, Buriti Sereno. Alô, Aparecida de Goiânia. Obrigado pela confiança aqui no nosso Banho de Cidade, tá? E vamos continuar de olho nos outros problemas. E, ó, você está querendo contar a história do seu bairro, da sua comunidade? Chama o Carneiro. Nós queremos falar com você. Você pode mandar através do nosso WhatsApp, 98381717. Eu quero ir no seu bairro. Eu quero ir na sua comunidade. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp ou também pelo meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, arroba paulocarneirotv. Paulo, estou aqui no bairro tal. Eu vou aí contar a sua história. Quero mostrar a sua história aqui dentro do nosso Banho de Cidade, tá? Por enquanto, conta a sua história. Não chega, deixa eu mostrar a sua foto porque o povo está aqui de olho no nosso Banho de Cidade. Boa tarde. Piquezinho. Ei, piquezinho nesse dia especial. Hoje é o dia estadual do pique. Olha aí. Ah, rapaz, isso é bom demais, hein? Esse caldinho assim, ó. Pega o caldinho e joga no arroz. Eu vou te contar. O coração bate mais forte. Você gosta de pique ou você passa a vez? Hoje é o dia estadual do pique. Tem mais gente na tela do nosso Banho de Cidade. Boa tarde, Paulo. E a Selma de Senador Canedo. Alô, Senador Canedo. Bom, aqui no setor Dona Lindu, estou aqui almoçando com o prato na mão e o olho na televisão esperando só você me ligar para falar que eu ganhei o pix do carneirinho. A Selma está de olho, hein, Selma? Beijo para você. Obrigado pela audiência. Mandou foto do prato. É o povo aqui descobrindo o nosso Banho de Cidade. Boa tarde, meu amigo. Sou um músico. Me chamo o Djalma Fernando. Como faço para apresentar no programa? Hoje é dia do pique. Fruto bom demais. O cheiro vai de longe. O programa está bom, um absurdo. Um abraço, Paulão. Ô, meu irmão. Ô, Djalma, faz o seguinte. Você vai mandar aí. Manda nesse telefone que você mandou aqui a mensagem um link aí com o seu trabalho e tal que a gente passa para o nosso departamento artístico e a gente está dando espaço para todo mundo, tá? Para poder bater um papo aqui com a gente. Um grande abraço e boa sorte. Boa tarde, Paulo. Aqui é o Alex do Setor Leste Universitário. Alô, pessoal do Leste Universitário. Piques do Carleirinho. Olha que prato bonito, hein, Alex? Hein, Alex? É macarronado. Rapaz, isso é bom demais. Com a carninha moída, hein? Chega, deu água na boca. Obrigado você que está aqui de olho no nosso Mante de Dades. Tem mais. Você mandando. Prato na mão, olho na televisão. É a Marcia Helena Francisco da Silva, Morada do Sol. Olha lá. Olha o piquezinho ali. Ei, rapaz. Ela economizou. Deixou só um. Falou, Paulo, o resto eu comi. É um pique, não é, gente? É. É. É um pique. Boa tarde, Paulo. Já estou ligadinho aqui. Valdeli do Buenavista 3. Alô, Valdeli. Olha o povo aí. É prato na mão, olho na televisão. Obrigado você que participa com a gente. Obrigado você que interage com o nosso programa. E a gente fica feliz demais da conta, tá? Ah, você sabe que os bandidos não dão paz pra gente, né? Não dão paz. Cadê aquela imagem, Rodrigão? Joga aqui pra mim aquele bandido. Aliás, bandido, cara de... Quer dizer, todo bandido é cara de pau, mas tem uns que passam do ponto. Nós temos a imagem dos caras lá roubando? Ou não? Só... Ah, aqui, ó. Vixe. Os caras vão dentro de um condomínio. Na caruda. Abre essa imagem, Rodrigão. Na caruda. Aí o cara vai lá, tipo um ratinho, ó. Entra no condomínio e depois, ó, sai com uma bicicleta. Pode abrir, Rodrigão. O pessoal em casa vê melhor. Olha lá. Essa bicicleta não é dele, não, gente! Essa bicicleta, ele entrou e levou na mão grande. Agora, se nem dentro dos condomínios nós temos paz, onde teremos? Olha aí. Depois ele volta e leva uma segunda bicicleta. Você não tá vendo errado, não. E as câmeras de segurança, obviamente, do condomínio registraram toda essa... Todas as ações. O cara entra, leva a primeira bike. Aí ele pensa, ah, só uma, acho que não. Poderia tentar uma segunda. Aí ele volta e leva outra bike. Os detalhes da reportagem na tela do nosso Banho de Cidade. A ação é rápida. Assim que o portão do condomínio abre, o carro passa e logo em seguida, às 22h13, um rapaz de camisa e short entra também. Sem nenhum nervosismo aparente ou pressa, ele age como se fosse morador. E então vai em direção ao estacionamento. Cinco minutos depois, às 22h18, ele aparece novamente. Dessa vez montado em uma bicicleta. Ele vai até a guarita, aperta o botão para sair e vai embora. Ele retornou. E dessa vez, às 4h da manhã. E repete a mesma forma de entrar e furta mais duas bicicletas. Passei por volta do condomínio e vi uma bicicleta abandonada. Aí, entrei para o condomínio e começaram o povo no grupo falando que foi roubada a bicicleta. Aí eu fiquei suspeita que a bicicleta podia ser do condomínio. Liguei para o síndico, pedi autorização a ele. Falei, não, pode ir. Chama alguém para ir com você. Chamei a moradora, a moradora foi comigo. E eu relatei que a bicicleta estava com pneu murcho. Falei, realmente, essa bicicleta é daqui. Peguei e trouxe a bicicleta para dentro. Na hora que eu entrei, outra moradora me ligou. Patrícia, tem outra bicicleta abandonada. Cheguei lá no fundo, a bicicleta estava lá, parada, com outro pneu murcho, mas ela estava usando como escada. E nesse lugar onde estava como escada, o muro estava quebrado e a cerca arrebentada. Antes da invasão, outro condomínio vizinho era o alvo dos criminosos. Os síndicos de outros condomínios me mandaram uma reportagem que tinha um ladrão roubando lá. E nessas bicicletas, é a bicicleta que eu peguei. Eu liguei para eles e virem recolher as bicicletas. Mas a nossa já tinha roubado três no mesmo dia. E foi aqui nas vagas 37 e 38 que uma das bicicletas furtadas ficava. A gente percebe que tem outras duas aqui, mas com a ação rápida e surpreendente dos criminosos, ela foi roubada. E a gente percebe que os criminosos também selecionavam as mais caras que então eles vendiam na internet. Inclusive, aqui a gente tem até um assento de uma das bicicletas que foram levadas, mas que o banco até ficou para trás. Dias depois, um dos donos viu a bicicleta sendo vendida nas redes sociais. Tem bicicleta aqui que vale dois mil que levaram, entendeu? E tem uma dessas bicicletas que já está vendendo no Face. Essa moradora que não quis se identificar está com medo do pior acontecer e teme que os criminosos voltem. Está todo mundo aterrorizado, com medo das consequências, porque pode daqui a um dia entrar e furtar um carro. Foi tão fácil as bicicletas para eles, muita facilidade. É complicado, é difícil, você fica se sentindo até impotente. Ela até mudou a rotina e não deixa os filhos saírem do apartamento à noite, o que ela também evita sempre que possível. O muro e a cerca já foram consertados e o caso já foi denunciado à polícia, mas até agora ninguém foi preso. E os moradores pedem por uma solução para terem de volta a segurança e a tranquilidade. Uma hora eles vão entrar com o morador, fazer refém, entrar dentro dos carros, começar a roubar carro, moto. E para a segurança da gente, a gente precisa de polícia aqui, não tem polícia aqui. É, os caras estão cada vez mais ousados. Você que acompanha o Banho de Cidade sabe que eu falo disso aqui todos os dias e muita gente opta por morar em condomínio. Quem consegue, né? Paulo, eu consigo morar no condomínio e tal. visa muito segurança, né? Muito. Mas a gente viu aí, e não é só assim em apartamentos, não. A gente tem condomínios aí de luxo, de alto padrão, que os caras conseguem invadir. Outro dia eu mostrei aqui que o cara invadiu um apartamento aqui no Vaca Brava e levou 2 milhões de reais em joias e dinheiro e tal. E aí a gente discute, né? Que segurança é essa? Será que é uma falsa sensação de segurança? Até porque os bandidos sabem como entram, né? Entram quando... Enfim. Vamos continuar de olho aí, torcendo pra que a polícia consiga atender todas essas ocorrências, né? Deixa eu trazer pra você agora imagens de um acidente chocante em Anápolis. O motociclista foi atropelado por um caminhão que realizava uma curva. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Esse aí nasceu de novo. Olha lá! Olha lá! Ô Raquel, a gente tá vendo aqui, a imagem é fortíssima. Impressionante. Eu não sei se a Raquel tá me ouvindo, mas a Raquel vai trazer detalhes aí de tudo que aconteceu. Bom, a imagem é impressionante. E ele tá vivo, né, Raquel? Bom, a Raquel já tá posicionada. Eu acho que agora sim tá me ouvindo. A gente tá vendo aí essas imagens impressionantes. Raquel, o que muita gente quer saber é, depois que ele bate ali e vai pro meio do caminhão, ele tá bem? Passa bem? Tá vivo? Isso, Paulo. Olha, ele está bem, apesar... Então, Paulo, as imagens de câmeras de segurança registraram todo esse acidente, o exato momento. Nas imagens, a gente vê o caminhão ali, passando ali pela via, outros carros atrás. Momento em que o motorista desse caminhão, ele reduz a velocidade, Paulo, pra poder fazer ali a curva, pra virar ali à esquerda. Quando o motociclista, ele vem também ali do lado esquerdo, ele não consegue frear a tempo e bate ao lado ali do caminhão. Ele foi parar debaixo do caminhão. As câmaras de segurança registraram todo o momento. O motorista parou, foi, prestaram os primeiros socorros. Pessoas também que estavam ali próximas também ajudaram ali. Depois eles chamaram as equipes, o corpo de bombeiros, que prestou o primeiro socorro ali a esse motorista. E de acordo com as informações que a gente tem, Paulo, que ele teve alguns ferimentos, ele apresentou algumas contusões na região do abdome e também nos membros inferiores, como pernas ali, os pés. Ele foi levado, depois de ser atendido ali no local do acidente, ele foi levado ao Hospital Estadual de Anápolis. Apesar desse acidente, que a gente vê que é um acidente grave, porque ele foi parar debaixo do caminhão. Então, inclusive, Paulo, a roda do caminhão passou por cima dele. Por isso que ele teve esses traumas ali na região do abdome. Mas ele segue internado ali, se recuperando. Volto com você, Paulo. Obrigado, Raquel. Meu povo, vamos combinar também? O caminhão, para poder fazer aquela curva, tem que fazer um pouco mais aberto, como ele fez. O cara da moto estava chutado, hein? Olha lá, eu não sei se eu... Eu não consegui ver se o caminhão estava dando seta. Mas mesmo assim, olha lá, ele diminui, aí o cara da moto vem a milhão. Se ele estivesse devagar, dava tempo dele parar. Mas não, olha lá. Ele freia, ele vai, ele vai, olha lá. Ele cai, aí vem a roda, o eixo traseiro e passa em cima dele, gente. Meu irmão, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. É Deus te dando uma chance para na próxima sair mais devagar. Estou errado? Estou errado? Olha lá, o caminhão precisa abrir para poder fazer a curva. Se ele estivesse devagar, mesmo que o cara não tivesse dado seta, mas ele estava correndo, gente. Estava numa velocidade, eu não sei se é superior. É, se você ver, olha, acompanha aí com os carros. Os carros conseguiram parar a tempo. Vai passar aqui, olha, uma saveiro ali, olha. Ela está devagar. O cara virou, ela diminuiu. Vem um creta, diminuiu. Mas o cara veio chutado. E olha que a gente está colocando em câmera lenta. O cara veio chutado. E aí cai no meio do caminhão e o pneu de trás ali do eixo traseiro passou por cima dele. Está vivo. É, exatamente. Estão dizendo aqui para mim que a sorte é que a carreta está leve, está descarregada. Imagina se ela estivesse carregada. Não ia sobrar nada, né? Até a porta dela está aberta ali. O que não pode, né? Andar com a porta aberta. Mas se estivesse devagar, dava tempo. Se estivesse devagar, dava tempo. É por isso, meu povo. Quem anda devagar, dentro do limite de velocidade, tem tempo de reação. Você consegue reagir. Quem está correndo assim não vai conseguir. A sorte, viu, meu irmão? Deu sorte. Pode agradecer a Deus aí e repensar a sua conduta aí como piloto de moto, né? Ou motociclista, enfim. É isso. No próximo bloco eu vou te contar que uma mulher foi presa por manter uma clínica de estética clandestina nos fundos da loja de roupas aqui em Goiás. E aí, gente, eu vou falar para você. Quem também procura um atendimento assim tem que pensar na saúde. Olha a clínica improvisada da mulher. Duas horas e dois minutos eu estou esperando você com um prato na mão.